Afirmações Poderosas para Conquistar Uma Vida Abundante Olá, eu sou Milton Viterbo e neste vídeo você terá acesso a afirmações positivas poderosas para a criação da sua vida dos sonhos. Recomendo que use fones de ouvidos e relaxe, deitado ou sentado confortavelmente. Deixe-se levar pelas minhas palavras e acredite que esta realidade já é verdade em sua vida. Use as afirmações durante a noite ao deitar para dormir, pois o seu subconsciente não dorme. Ele continuará absorvendo todas as informações. Ouça também durante o dia, na academia, ao dirigir ou fazendo qualquer coisa que te permita usar fones de ouvido. A vida é um presente e todos os dias eu acordo e agradeço por estar vivendo. Eu me amo e me aceito completamente. Estou calmo e feliz Estou em paz comigo e com o mundo Estou no controle dos meus pensamentos e sentimentos Eu sou grato pelo meu poder de criar a vida que desejo Eu sou uma fonte de amor e paz e envio esta energia para todo o mundo Eu escolho a vida abundante que está disponível para mim E emano energia positiva para o universo agora Eu sempre me expresso de forma amorosa e paciente Emanando paz em todas as minhas interações Tenho um potencial incrível para conquistar o que desejo Eu agora sou a minha melhor versão e envio esta energia para o universo Que me devolve multiplicado Eu me perdoo pelas situações passadas E perdoa todas as pessoas que me magoaram Eu tenho agora um poder incrível de criação E uso isso para criar uma vida saudável, próspera, feliz e longa Eu acesso agora a vida abundante que está disponível para mim O universo está ao meu favor E tudo aquilo que desejo já está sendo criado Eu alimento minha mente com meus objetivos E o universo me entrega tudo aquilo que eu escolho Sou corajoso e confiante E nada pode me impedir de conquistar o que desejo Todos os meus sonhos são possíveis Eu recebo agora cada um deles Eu sou bem sucedido em meus negócios e na minha vida pessoal Tenho um relacionamento maravilhoso com minha esposa Nós nos amamos e nos respeitamos em todos os momentos Estas afirmações positivas estão criando a vida que eu desejo Minha mente tem o poder de criar a vida dos sonhos Então, todos os dias eu imagino e acesso a vida que desejo Todos os recursos do universo estão disponíveis para mim E eu os uso com sabedoria e amor Eu acesso agora a vida financeira que desejo E visualizo em minha conta bancária A quantia que me sinto confortável Imagine agora o seu saldo bancário e comemore Agradeça Eu sou feliz e grato agora Pelo dinheiro que recebo diariamente De várias fontes de renda E de forma crescente Eu sou feliz e grato agora Pela vida saudável que levo E que me dá muita energia e bem-estar Eu sou feliz e grato agora Pela minha família Que mesmo com problemas diversos Alcançamos a felicidade em vários momentos Os problemas servem para nos fazer crescer E eu estou de mente aberta Para aprender com cada adversidade As melhores oportunidades Sempre aparecem disfarçadas de problemas E a cada problema Eu aumento minha capacidade de criação Estas afirmações estão me permitindo criar A realidade que eu desejo A cada dia O universo me entrega meus desejos De forma fácil e leve Eu sou uma fonte de felicidade e amor Eu sou o merecedor de uma vida próspera e feliz Eu tenho muita sorte Pois o universo está sempre agindo ao meu favor Eu sou grato ao Criador Pelas infinitas possibilidades que me deu A vida é um presente E todos os dias eu acordo E agradeço por estar vivendo Eu me amo e me aceito completamente Estou calmo e feliz Estou em paz comigo mesmo e com o mundo Eu estou no controle dos meus pensamentos e sentimentos Eu sou grato pelo meu poder de criar a vida que desejo Eu sou uma fonte de amor e paz E envio esta energia para todo mundo e envio esta energia para todo o mundo Eu escolho a vida abundante que está disponível para mim E emano esta energia para o universo e emano esta energia positiva para o universo agora Eu sempre me expresso de forma amorosa e paciente Eu sempre me expresso de forma amorosa e paciente Que me devolve multiplicado Eu me perdoo pelas situações passadas E perdoa todas as pessoas que me magoaram Eu tenho agora um poder incrível de criação E uso isso para criar uma vida saudável Próspera, feliz e longa Eu acesso agora Eu acesso agora a vida abundante que está disponível para mim O universo está ao meu favor E tudo aquilo que desejo já está sendo criado Eu alimento minha mente com meus objetivos E o universo me entrega tudo aquilo que eu escolho Sou corajoso e confiante E nada pode me impedir de conquistar o que desejo Todos os meus sonhos são possíveis Eu recebo agora cada um deles Eu sou o bem sucedido em meus negócios e na minha vida pessoal Tenho um relacionamento maravilhoso com minha esposa Nós nos amamos e nos respeitamos em todos os momentos Estas afirmações positivas estão criando a vida que eu desejo Minha mente tem o poder de criar a minha vida dos sonhos Então, todos os dias eu imagino e acesso a vida que desejo Todos os recursos do universo estão disponíveis para mim E eu os uso com sabedoria e amor Eu acesso agora a vida financeira que desejo E visualizo em minha conta bancária A quantia que me sinto confortável Imagine agora o seu saldo bancário E comemore Agradeça Eu sou feliz e grato agora pelo dinheiro que recebo diariamente De várias fontes de renda e de forma crescente Eu sou feliz e grato agora pela vida saudável que levo E que me dá muita energia e bem-estar Eu sou feliz e grato agora pela minha família Que mesmo com problemas diversos Alcançamos a felicidade na maioria dos momentos Os problemas servem para nos fazer crescer E eu estou de mente aberta para aprender com cada adversidade As melhores oportunidades sempre aparecem disfarçadas de problemas E a cada problema eu aumento minha capacidade de criação Estas afirmações estão me permitindo criar a realidade que eu desejo A cada dia o universo me entrega meus desejos de forma fácil e leve Eu sou uma fonte de felicidade e amor Eu sou um merecedor de uma vida próspera e feliz Eu tenho muita sorte Eu tenho muita sorte pois o universo está sempre agindo ao meu favor Eu sou grato ao Criador pelas infinitas possibilidades que me deu E pelo poder de escolher a minha vida dos sonhos Eu me sinto confiante para conquistar todos os meus objetivos Pois o universo é meu aliado em todas as minhas escolhas Eu estou no controle dos meus pensamentos e sentimentos E estou criando agora minha vida dos sonhos Tudo é fácil e acontece de forma leve Eu escolho usar a lei do mínimo esforço Para criar a vida de sucesso que desejo para mim em todas as áreas Eu emano amor e esta energia volta para mim de forma grandiosa Eu escolho ser saudável e cheio de vida Todas as células do meu corpo estão sendo renovadas E minha saúde está em perfeito estado Eu acesso a saúde perfeita agora Através do poder infinito de Deus que me preenche agora Eu sinto agora a energia poderosa do universo de riqueza, saúde e sucesso Esta energia percorre todo o meu corpo e me traz paz e segurança Eu sinto a certeza absoluta que eu estou criando uma vida abundante Estou acessando agora um trabalho maravilhoso Que me traz felicidade, satisfação, amigos e muito dinheiro Faço meu trabalho com amor e através desta energia eu recebo mais amor e prosperidade e sucesso em meus negócios Tenho um estoque infinito de ideias de riqueza em meu íntimo E todas as minhas necessidades e desejos são satisfeitos instantaneamente Eu amo ter dinheiro para satisfazer todas as minhas necessidades Eu o gasto com amor e ele me retorna multiplicado Eu vivo o momento presente com felicidade e gratidão Eu me sinto rico, feliz, saudável e grato Eu irradio a energia positiva que contagia todas as pessoas que entram em contato comigo Eu sorrio para as pessoas e elas sorriam para mim E esta energia se espalha criando mais momentos agradáveis Sou generoso e caridoso Adoro dar presentes e recebo muitos presentes de volta Pois as leis do universo nunca falham Eu me amo e me aceito completamente Eu acesso a sabedoria do universo e sou guiado a prosperar sempre E assim conquisto minha vida desejada agora Eu deixo o meu poder de criação fluir Não crio resistência Aceito e confio no universo para conquistar tudo o que quero A energia criadora do universo está atuando agora ao meu favor E criando junto comigo a minha vida abundante em todas as áreas Eu acesso agora a casa dos meus sonhos através da imaginação E o universo atua nesta imagem Enviando mais energia poderosa para que eu manifeste essa casa agora Sou imensamente grato a Deus e ao universo pelas maravilhas que está me entregando agora Eu acesso agora o meu carro dos sonhos através da imaginação E o universo me entrega com facilidade e felicidade este belíssimo automóvel Eu me permito receber tudo o bem e abundância que o universo está me enviando agora O dinheiro vem para mim de diversas fontes de renda De forma crescente e constante Eu tenho ideias que me geram muito dinheiro Cada célula do meu corpo está vibrando amor e felicidade E esta energia está criando agora a vida maravilhosa que eu desejo Meus sonhos se tornam verdadeiros através da minha poderosa imaginação E a energia poderosa do universo Enquanto eu durmo, meu subconsciente está trabalhando na criação da minha vida desejada Juntamente com o universo Então, eu crio na imaginação todos os dias a vida abundante que está disponível para mim Estou em paz e confiante na criação da vida próspera e feliz que estou recebendo agora Sou capaz de conquistar o mais alto nível de vida que está disponível para mim Eu entendo que Deus nos deu o poder de escolha e neste momento eu escolho viver com fartura, saúde perfeita e feliz em todas as áreas da vida Meus objetivos estão sendo atingidos de forma natural e agradável Pelo poder infinito de Deus, eu conquisto agora a minha vida desejada Todos os meus pensamentos são saudáveis e a cada dia eu crio uma vida próspera e feliz Dia após dia estou melhor em todas as áreas da vida Eu estou em processo de enriquecimento natural a cada dia Eu sou uma pessoa feliz, cheia de amor e bondade para compartilhar com o mundo Minha energia de luz é enviada para o universo e retorna com as bênçãos maravilhosas de Deus para mim Em todos os ambientes que frequento sou bem recebido e faço as pessoas se sentirem felizes Tenho relacionamentos saudáveis com minha família e amigos Amo minha esposa e desejo sempre o melhor para ela e para todos Admiro as pessoas bem sucedidas e gosto de estar próximo delas Faço amizades com facilidade, pois sou uma pessoa agradável e feliz E o perdoo a mim mesmo e a todos que de alguma forma me ofenderam ou fizeram algo contra mim Eu entendo que todas as pessoas estão em constante evolução e através do amor Ajudo as pessoas a elevarem seu nível de consciência Eu perdoo todas as pessoas por não serem da forma como eu gostaria que elas fossem Todos temos limitações e estamos aprendendo com a vida Eu me sinto energizado e grato a Deus e ao universo pelas maravilhas que estou recebendo todos os dias O meu trabalho é agradável e divertido Eu amo poder transformar vidas e aumentar a energia do amor em nosso planeta Sou otimista e tudo aquilo que desejo em minha vida está vindo ao meu encontro agora Pela força invisível do universo que está em tudo Eu mereço o amor e a felicidade, pois irradio amor e felicidade para todas as pessoas que encontro Eu tenho pensamentos pacíficos e estou em paz comigo mesmo e com o mundo Esta energia se espalha percorrendo o planeta e transformando o caos em união e amor em todos os lugares A inteligência infinita me entrega agora mais saúde, mais amor, mais paz, mais riquezas, mais felicidade, mais sucesso, mais vida E tudo aquilo que me coloco para fazer é um verdadeiro sucesso Eu me amo e me aceito completamente Estou feliz e em paz Eu sou uma fonte de amor e compartilho este amor com todas as pessoas Eu escolho pensar na vida dos sonhos e criar o sentimento de viver esta vida agora Eu escolho pensar na vida dos sonhos e criar o sentimento de viver esta vida agora Meus pensamentos são positivos e criam para mim uma vida feliz e abundante Eu estou em equilíbrio e minha vida é harmoniosa e feliz Minha energia vibracional está em alta neste momento E através dela eu crio uma vida perfeita, pois realizo todos os meus sonhos Sou grato a Deus pelas infinitas possibilidades que nos entrega todos os dias Sou grato a Deus por suas riquezas sempre presentes, imultáveis e eternas Namastê Se você gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe Para que mais pessoas possam utilizar esta ferramenta Se você gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos Para ter acesso a afirmações positivas e poderosas Nas áreas da saúde, relacionamentos e vida financeira Acesse o link na descrição deste vídeo e receba todos os brindes Aqui é Milton Guterbo Um grande abraço e até breve